Saí de casa já de tardezinha Me envolvi naquela brincadeira E uma bebedeira subiu pro coité Cheguei em casa já de madrugada Com a cabeça inchada e de quatro pés Se eu não tivesse uma boa senhora Dormirá de fora Ou no seu mané Por isso eu digo e digo com fé Que o homem tem que ter mulher Que o homem tem que ter mulher Tem que, tem, tem, tem Tem que ter mulher Por isso eu digo e digo com fé Que o homem tem que ter mulher Que o homem tem que ter mulher Tem que, tem, tem, tem Tem que ter mulher Mas outro dia, veja que atento Pra farra boa não tem lhe fastio Fui convidado para o casamento Dormindo no frio E mesmo assim eu digo com fé Que o homem tem que ter mulher E o homem tem que ter mulher E o homem tem que ter mulher Tem que, tem, tem, tem Tem que ter mulher E mesmo assim eu digo com fé Que o homem tem que ter mulher E o homem tem que ter mulher Tem que, tem, 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 tem Tem que ter mulher Tem que ter mulher Aê!